A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parem o... A CIDADE NO BRASIL 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 HERRET A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Relâmpago, você vê que tá aqui! Entra aí, vamos, vamos! Será que é isso? Ali, peguem ele! Uma viradinha aqui, balançadinha ali, liga! Peguem ele! Vamos! Relâmpago, acorda! Não precisa disso, sabe? Elfos! Todas aquelas russas foram ligadas e tudo... E tinha uma... Espera! Eu não disse? Você tá falando com o primeiro elfo viajante do tempo no mundo. E que tem um ronco mais chato também. Papai Noel e os outros, posso contar com você? Bom, garoto... É só dar uma boa cheiradinha. Tem o cheiro do Papai Noel. A gente quer o Papai Noel e não o café da manhã. Bem-vindos ao Palácio da Panqueca. Ou experimentem um especial de Natal. A gente não pode comer panqueca agora, a gente tem... Eu sou muito baixinho pra ver alguma coisa. Eu preciso ver do alto. Ótimo, oi! Eu tenho notícias urgentes. Não tem, mas quero capturar o Papai Noel e roubar seu trenó. Não exatamente o trenó... Como está tudo aí fora? Não vejo ninguém. Não! Papai Noel, me escuta! Eu preciso falar com o senhor! Papai Noel... Eu devo estar indo a... Eu não entendi o que você disse, mas seja o que você está em perigo! Lá estou eu! Sabe quando está dormindo? E quando está acordado? Somos nós! Mas eu tenho uma explicação racional e também lógica, tá bom? Acredite nele. Agente, bolacinha! Já está com a ficha de comportamento dele? Altura 80 centímetros, doce favorito, chiclete, emprego... O diretor de higiene. Administrador de restos. Afinal... Globo do tempo? Se existisse tal coisa como um globo do tempo... Eu vou te dizer uma coisa. É a pergunta mais difícil que eu já ouvi na minha vida. Do tempo! Ele ainda não me mostrou. Ele mostrou... Depois que eu... Quando isso acontecerá? Hein? Aumento de disfarce desligou! Estamos desprotegidos! Precisamos de ne... Sem escadão. É muito grande para ser uma piscadela. Coloque na tela. Olo Norte! Deixe-me ver do que está falando. Civil! Olha! Se não conseguir o tremor do Papai Noel a cabo de você... Está claro? Eu vou encontrar entregas mais rápido... ...duma coisa que apareceu no radar. Eu quero ir... Parece que estava certo, Bernard. Bernard? Não deixe ele fugir! É onde ele foi. Foi pra lá! O que? Peguem ele! Elevador desligado. Ahn! 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 Cabeça! E cocô de renas! Ccacareco! Ai! Encontraram Paulo Norte por minha cu. Que tipo de elfo foge? Comida do jantar. Se acha que tipo de elfo será... É melhor voltar para o seu lugar. Que não vai dar. O seu dinheiro é voltar ao meu lugar. A gamba. Isso é pô. Não é lua. Pode voar assim. Não percebe que tudo aclamou. Que tipo de elfo faz de tudo para... Que tipo de elfo sou eu? Não há nada aqui. É por aqui, sim. Obviamente não há nada aqui. Quero dizer, qualquer pessoa far-se escondendo a oficina do Papai Noel. Lógico que, pedacinhos, se voarmos para baixo. Feliz Natal para mim. NÓS DE ESTAL gens do problemas. Eu me oro, B��. A sombra do arreio! Não seria Natal sem esse caos total e Imensquinho. Tá de quente? Vocês sentiram esses cheiros também? Desculpa! Após anos de buscas, você... Por que você está... Há algo em comum entre mim e você. Ambos trabalhamos... Nós trabalhamos 365 dias. Lua, talinas, comer bolachinhas frescas... Uh! As lembram... A você! Você era um menino muito bom! O que aconteceu? Eu cresci! Eu vi agadas de açúcar! Enquanto você escondia o melhor mundo em uma noite! Hã? Ou colo pra sempre! Hã? 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 Para com isso! Desculpe-se! Neste Natal, eu terei meu pedido e as velozes será finalmente o serviço de entrega! Névio! Atenda, seu fracote incompetente! Tante que precisa da... Névio! Eu encontrei a oficina do Papai Noel! Sou eu, Bernard! Oh, Bernard! Tenho uma ideia melhor. Eu acho que eu sei como parar, mas eu tenho que voltar no tempo... Só somar a ele! Mas eu preciso tentar! Porque se eu conseguir... Você gosta disso? Ah! Ah, seu... Onde é que? Vem cá! Ah, que ó... Apareça, pequeno Elcio! Não tem como escapar! Eu posso tentar, né? Um! Eu não! Papai Noel! Se... Vem cá! Pegue o Elcio! Ata no rio! Vamos! Por aqui! Vamos esperar! Faz um segundinhos! Não! Liguei! Aaaaah! Cuidado com... O que está fazendo aqui? O que? O que foi? Ah, não! Ah, aqui está! As calças! As calças! Olha! Eu tenho que impedir o apresentação... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. E venderei por um ferro velho Todos os segredos aqui Me dê isso aqui O que isto faz? Ligue e você... Onde estou? Anos de dedicação ao serviço Oh sim, minha... Quem são vocês, criaturinhas adoráveis? Você, pequeno elfo Obrigado por me devolver o espírito Soltem todos! Vamos para a casa deste Natal Calma, filho O que mais pode fazer? Cuide-se, Papai Noel Bom, agora que temos tudo Melhor nós irmos Não acha? Eu? Inventor também Isso foi só a primeira Feliz Natal Feliz Natal para todos Mas... Mas... É... ... Mm, é, é Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.